A Luana é uma peça-chave. A Clarice chamou a Luana, explicou todo o plano pra ela e deu uma lista de coisas pra ela fazer. A lista ela só pode abrir quando a Clarice acordar. Então tem muita coisa que ela sabe, mas ela não sabe como abrir, porque ela não pode abrir esse papel ainda. Mas ela fica ali cuidando, então tem cenas muito lindas que estão por vir, cenas muito emocionantes de Clarice em coma ainda, e a Luana aconselhando, conversando, mantendo ela bonita. Então isso é muito legal, tá muito linda a novela. Vou dar esse pequeno spoiler. Eu tô conversando com ela e ela tá em coma, e eu peço um sinal e ela me dá esse sinal. Então eu fico... é porque a Luana não sabe o que fazer, porque fugiu tudo dos planos, né? Então ela não sabe se ela segue com o plano ou se ela avisa alguém. E aí nesse momento ela recebe um sinal e segue com o plano. Todo mundo acha, que todo mundo já sabia, mas não. Cláudia Souto e Natália Grimber guardaram o segredo até pouquíssimo tempo atrás. Eu e a Thaís fomos as primeiras a saberem dessa virada, e foi muito maravilhoso, né? Porque quando a Natália veio me contar, ela disse, Gabriela, é mérito seu. Quando você entra na trama, quando você entra em cena, você brilha. Então a escolha da autora de colocar você é mérito seu. E aí quando eu escuto isso, pensando em toda a minha trajetória até aqui, eu fico extremamente feliz. E eu tô atuando com quem, gente? Eu tava... nós recebemos tipo 30 cenas pra gravar em um dia, e eu tava atuando com Thaís Araújo. E Thaís Araújo olha pra mim e diz, você brilha. Então eu fico assim, extremamente feliz, porque é um presente, gente. Eu cresci assistindo Thaís Araújo, e hoje eu tô atuando lado a lado, como cúmplice dela numa novela. Então é um presente enorme, assim, é uma virada enorme na trama. E fico muito feliz de ter sido a confiança de poder ser eu e a Luana nessa temporada, nessa jornada. Foi um grande desafio, realmente, assim. Porque, além disso tudo, eu tava atuando novamente com Thaís Araújo. Recebi a confiança da diretora e da roteirista, que é a Cláudia Souto. Então eu fiquei nervosa, mas se vim para esse mundo foi para desflorar Florestas Virgens. Então eu fui mesmo, joguei de cabeça, e foi um sucesso. Eu tô muito feliz com as cenas que eu gravei. Eu venho falando muito sobre isso nas entrevistas também, que eu acho que não é só dar oportunidade, mas também nos dar protagonismo, né? Eu, enquanto atriz, o maior prêmio que eu posso ganhar enquanto atuação é o Oscar. E eu quero ganhar o Oscar porque eu sonho muito alto. Mas como que eu vou ganhar o Oscar se não escrevem personagens para mim, para que eu possa concorrer? Então é esse o questionamento que eu faço para os diretores. Eu, enquanto atriz, eu estudei, eu sou formada, né? Eu tenho um repertório muito grande de atuação no teatro, no cinema. Só que o que nos faltam ainda é muitas oportunidades, porque talento a gente tem. E oportunidades que fujam de estereótipos, porque, querendo ou não, pessoas trans como eu sou, eu sou tão complexa quanto uma pessoa cis. Eu não fico pensando se eu vou no banheiro feminino ou masculino. Eu não fico pensando se eu vou ser aceita ou se eu não vou ser aceita. Esse debate já é muito antigo. Nós estamos muito à frente disso. Então é justamente isso que a gente questiona enquanto classe, né? Existem muitas atrizes trans maravilhosas. Renata Carvalho, que é uma grande referência para mim. E muitas outras também, que precisamos de oportunidades para mostrar a nossa carga dramatúrgica. Quando eu vejo o Pantanal, a cena onde a Juliana Paz morre lá, como Juma, e comove o Brasil inteiro, eu fico pensando, será que um dia eu vou poder fazer uma cena tão potente quanto? E o que falta para que eu possa fazer? Me falta oportunidade de uma personagem tão complexa quanto. Então esse é o pedido que eu faço. Eu sou Giovana, na segunda temporada de Arcanjo Renegado. Giovana é chefe de gabinete da presidente da Lerge, Cris Viana. Ela é o braço direito dessa presidente da Lerge. E ela é conselheira, amiga e protetora. O que eu mais sou apaixonada por essa série é que, primeiro, a atmosfera. Falar sobre política, sobre realidade, sobre o Brasil que realmente existe. Segundo, pessoas pretas ocupando cargos de poder. Na história da TV brasileira, nunca teve uma personagem trans no nível hierárquico que a Giovana é. Então, para mim, isso é um presente enorme. A Giovana é trans, mas ser trans não é o ponto de partida da história dela. Eu tenho sete anos de carreira, já fiz diversas séries. Fiz um filme internacional, que é O Último Animal, que estava engramado agora também. E venho trabalhando desde então. Nunca parei com o meu ofício porque eu nasci para a arte. Eu sou artista no sentido mais fidedigno da palavra. Eu amo atuar, eu amo viver diversos personagens e quero ter a possibilidade de ver muitas outras. O preconceito, ele existe. A gente não pode não ver. Ele existe. Eu já fui chamada para testes, por exemplo, onde pediam que eu fizesse voz de trans, onde queriam me deixar caracterizada de uma forma mais absurda. Então, a gente tem que fugir desses estereótipos. O preconceito, ele existe. A gente tem que enxergar ele. Porque a gente só consegue entender nomeando, né? Então, sem dúvida, ainda existe muito preconceito. Mas estamos galgando muitos espaços. Com a Lineker, com a Lin, com várias artistas trans ocupando o mercado de trabalho. A gente está galgando, mas o preconceito existe ainda. O meu maior sonho hoje é qualidade. Eu acho que não é só oportunidade. Porque também é muito assim, sabe? Eu sou a única nos lugares. Eu sou a única. A única série que eu atuei como outra mulher trans foi a série Perdido, que está no Canal Brasil. E eu quero mais. Eu quero poder olhar para o lado e ver pessoas como eu também. Então, é justamente isso. O sonho também vem ser protagonista. Eu quero ser protagonista de uma novela das nove, das sete, das oito. Qualquer que seja. Eu quero ter a oportunidade de mostrar meu talento. De mostrar o quão potente eu sou enquanto atriz também. Sem dúvida, sem dúvida, passa um filme na nossa cabeça. Porque as pessoas me veem hoje na internet com 300 mil seguidores, vídeos de milhões de visualizações. Mas as pessoas não sabem o que a gente já passou enquanto atriz, né? Eu, quando terminei a minha faculdade, disseram para mim que eu só ia fazer prostituta. Personagens prostitutas. E tudo bem, fiz uma maravilhosa, na era birigui, de perdidos. Mas o melhor tapa na cara é aquele que não se dá. É mostrar que eu sou capaz de fazer muitas outras personagens. Assim como eu estou fazendo a Giovana, que é em Arcanjo Renegado. E a Luana, em Cara e Coragem. Estou vivendo um momento muito frutífero. E, como eu sempre digo, eu quero sempre mais. Eu nunca estou satisfeita. Eu estou feliz, estou grata por todas as oportunidades que estão me ofertadas. Mas eu quero mais.